Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo a melhor erva para dissolver pedra nos rins. Você que tem pedra nos rins, esta é a erva indicada para você. Para mim, é a melhor delas. Se você tomar direitinho, como eu vou ensinar no vídeo, ela faz dissolver as pedras. Vai dissolvendo mesmo. Você vai começar a observar que na sua urina vai sair aqueles pozinhos tipo areia, tipo barro. Vai depender do tipo de pedra que você tem. Ela realmente dissolve a pedra nos rins. E uma coisa boa, você que tem pressão alta, pode tomar. Ela não altera a pressão arterial. Ao contrário, ela regula a sua pressão arterial. Porque existem algumas ervas que dissolvem pedra nos rins, mas que alteram a pressão arterial durante o tratamento. Esta não. Esta regula a pressão arterial. Ela não deixa a sua pressão arterial subir. Então, para mim, é um dos melhores fatores dela, além de dissolver, claro, as pedras nos rins. Mas, além de dissolver as pedras nos rins, ela também acaba com inflamação nos rins, infecção. Se você está com uma infecção urinária, na bexiga, na ureta, é onde estiver. Se você está com infecção, está com inflamação, está com pedra nos rins, esta é a melhor erva. Eu te apresento ela mais uma vez, que eu já tenho ela aqui no canal. É chapéu de couro. É esse aqui. Não é chapéu de couro na cabeça, não. Teve gente perguntando isso nos comentários. É esta erva aqui, chapéu de couro. Esta folha linda, até para enfeitar a sala serve. Só que ela só dá em lugar úmidos. Tem que ter muita umidade. Então, se você tem no seu quintal, você pode usar a verde. Você vai pegar a sua folha e vai fazer o chá, conforme eu te ensinar aqui no decorrer do vídeo. Tá bom? Agora, se você não tem ela verde, não se preocupe. Em qualquer loja de produtos naturais, você encontra chapéu de couro. O nome científico dela é este aqui. É facílimo de você encontrar em lojas de produtos naturais. Então, vamos à nossa receita. Se você tem a folha do chapéu de couro em casa, pegue aí uma folha, tá? Se a folha for grande, não tem problema. Ela pica bem picadinho, coloque para ferver junto com esse litro de água. Deixa ferver de 5 a 10 minutos. Não precisa mais, é de 5 a 10 minutos. Se caso passar um pouquinho, você esqueceu por algum motivo, não tem problema. Mas o normal é de 5 a 10 minutinhos. Deixe ferver. Agora, se o seu chapéu de couro está desviratado igual o meu, você vai esperar a água ferver primeiro. esse 1 litro de água, deixa ferver. Depois que ferver, você desliga o seu fogão para você colocar a erva, como eu vou fazer aqui agora, tá bom? Agora verde não. Você já pode picar e colocar aí de 5 a 10 minutos, ferver junto com assim 1 litro de água, ok? Agora é só você tampar e deixar ferver aí. Se for verde, 5 a 10 minutos. Se for desviratado, daqui a pouquinho a gente coloca, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto. Deixa ferver. Ferveu a água, desliga o fogão do seu fogão, a sua laxaneira, deixa passar esse vapor para você colocar a erva desidratada, tá? Só um minutinho só. Agora, será que vocês estão verdes? Não, deixa aí fervendo. De 5 a 10 minutos, ok? Então, daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu passar esse vapor. O chapéu de couro, ele desidratado, ele é muito levinho. Então, ele é cerca de 10 gramas na sua receita. Mas, como você vai usar com a colher de sopa, vai dar a base de 4 colheres de sopa dessas 10 gramas. Se fosse cascas, igual a de algumas árvores, uma colher daria 10 gramas. Mas o chapéu de couro, ele é muito levinho, são 4 colheres de sopa ou 10 gramas, tá bom? Vamos lá. Misture um pouco. Eu vou fazer assim, que eu gosto de fazer, sempre eu deixo ferver uns 3 minutinhos com a erva. Porque essa erva desidratada não é igual essa que vem de caixinha, não. Ela precisa ferver um pouquinho, tá bom? Ferveu 3 minutinhos, desliga o pano do seu fogão, a sua chaleira e deixe esfriar. Então, daqui a pouquinho eu volto. Assim que o chá esfriar um pouco, estiver morninho, você já pode coar o seu chá. O chá de chapéu de couro, você pode tomar até 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Você pode tomar durante 30 dias seguidos. Vai te trazer vários outros benefícios, além de limpar os seus rins, a sua bexiga, a sua uretra. Vai acabar com a inflamação, com a infecção, vai dissolver as pedras. É um excelente remédio natural o chapéu de couro. Eu gosto muito, eu tomo sempre sem ter nada nos rins, para não ter mesmo. De vez em quando eu estou tomando chá de chapéu de couro no café da manhã. Então, você pode tomar sem medo, 3 vezes ao dia. É excelente para a sua saúde e também para o seu coração. Fortalece o seu coração, tá bom? Então, essa foi a minha dica de hoje, para dissolver as pedras dos rins, chá de chapéu de couro. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.